Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, estamos aqui a bordo do Maricom com a viagem de regresso e a BR-116, 1 ao norte, aqui é uma BR boa, uma BR ampla Tem gente que ultrapassa o carro, o caminhão demora para ir para a faixa dele, a direita, acaba atrapalhando outros que estão mais rápidos, querendo ultrapassar também Então nessa viagem que eu havia dito para vocês, está bem tranquila, hoje eu saí, era uma sete e quarenta e cinco do hotel para fazer essa viagem, normalmente eu não paro muito para comer, nada, porque eu gosto de render muita viagem durante o dia não gosto de viajar à noite, então eu gosto que a viagem renda bastante eu acabo comendo umas frutinhas, maçã, pira, alguns biscoitinhos também, biscoito de água e sal e a gente vai tocando, né, contigo em casa e come algo mais saudável, uma sopa, essas coisas assim Bom, o S10 High Country, o S10 eu nunca tinha informado, dizem que é muito confortável na cidade e agora ela não recebe muito piso, se eu for botar ela na roça para trabalhar carregando tora, cimento, essas coisas assim agora não vai ter muito tempo, mas na cidade ela é bem confortável no tecido olha pessoal, vocês reparam que tem mais caminhão do que carro de passeio nessa estrada são muitos caminhões bom, vocês viram, arrastam um pouquinho o pneu no plástico, né, eu havia dito que eu preciso trocar esse pneu que ele está um pouquinho alto uma medida 5'5'5", que é original 5'0 então, pra andar numa estrada assim, é muito bom a pessoa ter um pouco de experiência porque a pessoa, se você for até ver umas reportagens aí, vai falar que é uma estrada muito perigosa e tudo a pessoa realmente tem que ter uma experiência conhecer o carro saber o quanto de potência tem o carro retomada pra você saber fazer essas ultrapassagens pra você saber calcular exatamente, pra você não ficar de cara com o caminhão é essencial isso então é muito perigoso e uma pessoa inexperiente vai treinando em outras rodovias e depois quando tiver uma certa experiência vai com as rodovias mais perigosas aí o Virtus sai na frente vou dar ele aqui o Virtus já tem passáter, eu achei que ficaram bem bonitinhos principalmente a parte interna se for eles é o modelo mais top com todos opcionais tem uma curva aqui não é legal a gente ir iluminação do carro pessoal, eu sempre ligo o farol o farol de vida pra você ser o mais visto possível agora aquela lanterninha traseira que se usa pra neblina que ela não liga porque ofusca quem tá vindo atrás né se seu carro tem aquela aquela lanterna traseira que se usa pra neblina só usa quando tiver neblina mesmo não um dia a dia assim num dia assim ensolarado ou a noite que não tem neblina não usa que atrapalha os outros motoristas vai ficar incomodado ele vai querer fazer uma outra passagem você o mais rápido possível e pode acontecer que ele faça um local proibido e te prejudique também então é não faça isso pra você não prejudicar os outros e não se prejudicar que quando fica aquela luz a pessoa fica incomodada atrás dela speed camera reported ahead e aqui tem mesmo 60 km esse aqui não deve tá funcionando porque os caminhões passaram a verdade é de cara lá com um trolley parece o caminho eles devem conhecer bem aqui a estrada e devem saber que ali não tá funcionando a gente como não conhece que o radar e pra gente tá funcionando né ele tá em pé ali tem que passar os caminhões de novo sim pessoal falando mais do Malibu ele tem um porta-lupa acolchoado bem legal é pra não ficar objetos batendo ele tem também ele vem com manual ele vem com chave reserva bem legal a chave reserva é igual a chave a chave principal isso é legal em alguns carros bem assim eu vi que ele tem o step direitinho mas eu não conferi o tamanho do step eu vim eu vim só no tempo e eu lá e tal mas eu e a roda mas eu não conferi o tamanho depois eu conferi junto com vocês ele não tem curiosamente aquele PQB pra gente colocar a mão assim né segurar nem no motorista nem no passageiro nem atrás nenhum lugar estranho né primeiro carro também que eu vejo que não tem isso não tem PQB o capô dele quando a gente abre o capô ele tem a não tem a varetinha ele tem o amortecedor isso é legal também ele tem o amortecedor e tem manta acústica é bem bonito cobre tudo assim tudo o que é cobrir o cobre é o cobre do motor bem bonito vou mostrar pra vocês também tô aproveitando pra mostrar a estrada porque vocês gostam de ver tá de dia vocês perdem a estrada de dia então tô colocando aí então tô colocando aí pra vocês vamos lá o Aqui é uma região muito montanhosa, né, coisa que a gente não tem lá na nossa região, lá é mais plano, né, muito tempo, onde sobe, desce, muito de curva. Outra curiosidade, ali na parte traseira, ele não tem aquele custo de parar o braço na parte central do van, né, você imposta o braço só nas portas, mas na parte central que alguns carros vem, que abaixa, assim, tem até um localzinho pra colocar um golpe e tal, ele não tem um bumper de muito composto e tem também um cheiro muito característico, assim, tem carros que não tem cheiro, como por exemplo a Relux, né, porém o Chrysler tem seu cheiro, o Suburban tem seu cheiro e o Malibu também tem, então são carros que não vale a pena você colocar aqueles cheirinhos, porque o cheiro original dele já é muito legal, já é bacana. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários que eu respondo todo mundo, um abração a todos!